Se liga nesse vídeo de preparação para cursos técnicos do IFSP, o Instituto Federal de São Paulo. Eu vou resolver uma questão de matemática de provas anteriores, então fica até o final para não perder nenhuma dica. Sobre um bloco de teste de forma retangular é lançada uma pequena esfera que, ao perder o contato com a superfície superior do bloco, percorre a trajetória indicada na sequência de figuras abaixo. Com base nas figuras mostradas, assinale a única afirmação verdadeira dentre as apresentadas a seguir. Ele vai falar na A, por exemplo, que a medida total da trajetória da esfera é menor que 4, depois igual a 4, depois é igual a 5 e depois maior que 5. Observe o seguinte, a gente vem para a última figura aqui. Aí eu vou destacar duas coisas. Em primeiro lugar, tem um triângulo aqui, um triângulo retângulo, aqui é 90 graus, está mostrando ali. E aí a gente vai... Opa, é difícil desenhar diagonal com essa caneta aqui, mas vamos lá. A gente vai... Pronto. Esse é o triângulo, tá, pessoal? Finge que é um triângulo reto, tá? Tudo bem? E aí você tem aqui, em vermelho, a nossa trajetória da bolinha. E aí a gente tem dois pontos. O ponto de partida, né, a partir daqui do final do bloco de teste e o ponto de chegada. Nós sabemos o seguinte, que a trajetória vermelha é maior do que a azul. Por quê? Porque a trajetória azul é, sim, uma reta. Apesar de não parecer, aqui embaixo tem uma reta. E a trajetória vermelha é uma curva. E a gente sabe que a menor distância possível entre dois pontos é sempre uma reta, não é uma curva. Então, toda curva que sair do ponto, vou chamar aqui de ponto A, e chegar no ponto B, tem comprimento maior do que a reta que sai do ponto A e chega no ponto B. Agora, essa reta AB, ela faz parte do triângulo retângulo, cujas medidas são 4 e 3. Então, você já sabe o triângulo 3, 4 e 5, de hipotenusa 5. Mas você não se lembra disso? Não tem problema. Vamos fazer o Pitágoras. Então, vamos supor que você não se lembre disso aqui e sabe que ali tem um valor chamado x. Então, x², porque x é hipotenusa, é igual a 4² mais 3². 4² é 16, 3² é 9, isso aqui dá 25. Portanto, x é raiz quadrada do 25, o que é 5. E a gente confirmou que é um triângulo 3, 4 e 5. Agora, como essa trajetória tem comprimento maior do que a reta, Então, a medida total da trajetória da esfera é maior que 5 metros. É verdade. Lembrando que a trajetória é só essa parte aqui, né? Não considera que em cima é do bloco. Então, evidentemente, é a alternativa D da questão. Gostou da resolução? Então, aperta forte o like e o botão de se inscrever, para não perder nada que a gente posta sobre o IFSP e sobre matemática aqui no nosso canal. Ah, e também você pode acessar as outras questões dessa prova na playlist que está aparecendo aqui para você. Bons estudos! E aí E aí E aí Tchau.